Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Mais vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente Teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Mas fale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança Minha herança É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor É o teu amor Eu sei A minha fonte É o teu amor É o teu amor Minha colheita É o teu amor A minha herança É o teu amor 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 A mim não tem de gostar, tu me inventarás Os seus ouvidos ao meu amor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha forte, tu és minha herança Senhor Acolhei-te, minha herança Acolhei-te, minha herança Acolhei-te, minha herança